Tiramos muito aquela paradigma das pessoas, ah, eu não vou no teatro porque não tenho roupa. A gente está acabando com isso. Sim, não tem dinheiro, não tem roupa. Todo mundo pode ir. A gente está pegando pela mão, não vem. E depois que vai, pega a gosto, né? Exatamente. É uma delícia, imagina. Espetáculo para todos os horários, assim, de sexta a domingo. Ou seja, só não vai quem não quer, porque dá para dar, não sei que você esteja viajando. Para todas as idades. E é por isso que é importante a gente estar aí lutando para conseguir compartilhar, gente, compartilhem, para que chegue no máximo de pessoas possíveis. A criança, quando ela entra no teatro, ou quando ela está assistindo um espetáculo pela primeira vez, ou pela segunda, é uma experiência que os olhinhos dela dizem muita coisa. E não só a criança, mas os adultos também. Eles chegam a se emocionar, assim, uma coisa boba, né? Que assim a gente consegue trazer... Ah, mas é muito legal, né? E depois que a pessoa pega a gosto e desmistifica realmente, ah, teatro, é roupa, não sei o quê, é caro. Não, gente, não é. E aí, é igual o filme nacional, né? Ninguém valoriza o cinema nacional. E tem muito filme legal. Agora a produção de documentário, minisséries, está bombando, cara. E muita coisa nacional legal. E a galera fala, ah, teatro de Sérgio, eu não vou, nem conheço as pessoas e tal. Mas, meu, às vezes os caras têm muito mais qualidade do que alguém de fora. Não desvalorizando quem é de fora, não nesse sentido, mas de valorizar vocês. Sim. E é o propósito central da nossa mostra, que é levar a cultura, levar a arte para cantos quase inacessíveis, né? Então a gente tenta, através do número máximo de pessoas, compartilhar, divulgar, porque a ideia da arte, a ideia da cultura é justamente essa. É que todo mundo tem acesso. Claro. O teatro, desde a Grécia, ele é aristocrático, ele é elitista. É aquela coisa de ricos vão ao teatro, ao monumento teatral, né? E nós queremos quebrar isso. Todo mundo pode ir ao teatro. Ir ao teatro é um evento, sim, é um evento, mas é aberto a todo mundo. Então o fato de ser gratuito é porque, para nós, é de extrema importância que as pessoas que não têm, muitas vezes, condições financeiras de frequentar esse espaço, elas possam se sentir acolhidas, elas possam ir até o teatro, que elas tenham acesso a essa cultura mesmo. Tem essa experiência, né? É. De estar ali. E a arte e cultura é para todo mundo. O nome só diz, né? Gente de quem? E é muito legal, gente. E é esse o propósito central. É fomentar essa arte, fomentar essa cultura, conseguir trazer o máximo de pessoas possíveis ao teatro, levar o nosso espetáculo a um número máximo de pessoas, que é um propósito de estar na rua também, né? Às vezes você sai despretensiosamente para comer um pastel no sábado de manhã e se depara com uma apresentação teatral. E fica, que é a parte mais gostosa. O público de rua é um público passante. Raramente, assim, claro que a gente tem pessoas convidadas que vão à praça para nos assistir. Mas 80% do nosso público está passando. Sim. E aí passou, ouviu uma música, ouviu alguém gritando, alguém cantando e para. E é esse o propósito, é de que a gente consiga um número máximo de pessoas para conhecer, para apreciar e para ter o direito delas de consumir cultura e arte, né? Ai...